O Centro de Comando dos Estados Unidos disse que matou um líder do Estado Islâmico. Essa ação teria ocorrido numa operação com um helicóptero em um vilarejo no norte da Síria. Essa área é controlada por grupos armados e, segundo os Estados Unidos, o homem era responsável pelo planejamento de ataques terroristas no Oriente Médio e também na Europa. De acordo com o órgão, outros dois indivíduos armados também morreram nesse ataque. O comunicado não revelou a identidade de nenhuma dessas três pessoas. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se aí debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.